Ainda é gravíssimo o estado de saúde do astro do cinema, Jamie Foxx, o ator sofreu um incidente em Atlanta, capital da Georgia, Estados Unidos, onde gravava cenas do seu novo filme, De Volta à Ação, que vai ao ar na Netflix, e você vai ter mais detalhes sobre esse assunto logo após o recado que eu tenho para te dar. Se você está acima do peso a ponto de sentir dificuldade para amarrar o seu próprio tênis, ou até mesmo de usar aquela roupa desejada, eu quero te apresentar um produto 100% natural que pode te ajudar a perder peso de forma natural e saudável. Estou falando do Redo Fincaps, produto que vem ajudando homens e mulheres de todo o Brasil a regular os níveis de colesterol, queimar gordura localizada, aumentar a energia e a disposição, acelerar o metabolismo, como também melhorar a força muscular. Além de ser um produto 100% natural, o Redo Fincaps é aprovado pela Anvisa desde 2018 e avaliado pelo próprio órgão regulador como um produto seguro para o consumo da população. Vale lembrar que se você vê o Redo Fincaps sendo vendido em plataformas como a Shopee, Mercado Livre e outros Marketplace, duvide desse produto, pois o Redo Fincaps só é comercializado em seu site oficial, cujo link eu vou deixar no primeiro comentário fixado para você conhecer melhor esse produto. Recupere sua mobilidade e autoestima usando o Redo Fincaps. Segundo informações, o ator passou mal no set de gravação e teve que ser atendido às pressas. Chegando ao hospital, o ator Jamie Foxx precisou ser reanimado pelos médicos. A família do astro de Hollywood contratou um neurologista renomado para avaliar a complicação do quadro clínico do ator, que segundo pessoas próximas, é muito sério. O ator ainda sofre de pressão alta, o que pode agravar ainda mais o caso. Eu particularmente desejo melhoras ao grande astro de Hollywood, Jamie Foxx, e que ele possa sair dessa o mais rápido possível e voltar o quanto antes para sua família. E aí, você tem algum filme preferido em que o Jamie Foxx atuou? Deixe a tua resposta aqui abaixo nos comentários. E se você deseja saber de tudo o que acontece no cenário nacional e internacional, os principais assuntos do momento, não esquece de deixar o teu like nesse vídeo, de se inscrever em nosso canal e de ativar as notificações. Eu vou deixar mais dois vídeos na tela final. Um é recomendação minha e o outro é recomendação do próprio youtuber. Todos com assuntos atualizados. Escolha um, assista e continue aqui com a gente. Te vejo no próximo vídeo e um forte abraço.